Olá pessoal do canal Science of a Down, obrigado por estar aqui conosco e nos ajudar a fazer um mundo mais científico e mais racional. E para isso, para continuar nos ajudando, dá aquele like no vídeo, se não gostou dá aquele like para baixo, não tem problema nenhum, se inscreva no canal, tá? E hoje nós vamos continuar nossa série de entrevistas, tá? As 100 entrevistas aqui. E nós vamos falar de um assunto muito relevante e muito atual, né? É senso comum, obviamente, que o plástico é um material muito importante para a nossa sociedade, né? Quantos materiais na sua volta, quantos materiais não são feitos de plástico? Vários, não é verdade? Agora, ao mesmo tempo, nós já temos a consciência que o plástico se tornou um resíduo problemático no ambiente, né? Quem nunca viu foto de animais acometidos por ter ingerido plástico, né? Aquele clássico, a história do plástico dentro do nariz da tartaruga, quem não viu essa história, né? E várias recomendações um pouco mais fora do senso comum vêm acontecendo também, né? Se a gente pegar a história já colocada pela FAO, né? Cientificamente falando, ela já coloca como um problema ambiental, né? A presença de resíduos plásticos, de microplásticos na cadeia alimentar, ou seja, podendo nos atingir via alimento, porque plásticos que estão no ambiente se fragmentam e esses resíduos microplásticos, por exemplo, estão até no sal de cozinha, né? Então é também um senso comum, não só que o plástico é importante, mas que o plástico se tornou um problema ambiental, né? Uma poluição relevante, ok? E para a gente falar mais desse assunto, eu trouxe aqui um especialista nesses assuntos sobre lixo, né? Eu trouxe um biólogo de lixo, né? Literalmente, um lixólogo, vamos dizer assim, que ao longo da vida inteira estudou o problema, vem estudando o problema e vem atuando significativamente em relação ao problema. Ele já foi secretário do meio ambiente de prefeituras, como de Avaré, tem livros publicados, né? Esse livro aqui que chama Do Lixo à Cidadania, Guia para a Formação de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, né? Participou da redação e da publicação e da organização desse livro, fora outros trabalhos acadêmicos que ele vem desenvolvendo sobre o tema, né? E como um especialista importante dessa área de lixo, ele vai falar hoje para a gente dos resíduos plásticos, tá? Então quero apresentar para vocês o biólogo Júlio Rufim. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Rodrigão. Prazer conversar com vocês aí. Certo. Júlio, essa temática é bem complicada, né? A gente não tem noção muito da dimensão, a gente acha que lixo é lixo, mas a gente sabe que é um mundo multidisciplinar muito complexo. Tudo que a gente pensar em lixo, a gente tem que pensar em variáveis químicas, em variáveis físicas, na interação físico-química, tem que pensar em organismos e até na parte sociopolítico-econômica, né? Então a abordagem do lixo, ela é multidisciplinar por natureza, né? E isso dá a ela uma grande complexidade, né? E em relação, então, a esses problemas quanto ao plástico, né? E ele ter se tornado um resíduo importante no ambiente, conta pra gente, então, o histórico disso, né? O que fez a gente chegar nesse problema? E qual é a sua leitura de hoje, né? Como é que está o problema? Ou seja, como a gente chegou no problema e como é que está o problema hoje? Legal. Então, pra começar, eu gostaria de contar uma historinha. Imagina que você acordou cedo de manhã, foi escovar o dente, escovou o dente com uma escova de dente de cabo de madeira, feita com cerdas de pelos de animais. Puxa. Depois você foi tomar café da manhã, mas pra isso você foi na padaria comprar o pão e a manteiga. Pra trazer a manteiga, você levou um potinho de vidro e, óbvio, que levou uma sacola de pano pra trazer o pão e a manteiga. Chegando em casa, você tomou o seu café, depois você foi pra escola. Na escola, você chega, tira da sua mochila de pano, o seu estojo também de pano feito de tecido, e pega o seu lápis e a sua régua feita de madeira pra sua bela aula de aritmética. Você volta da escola e o seu pai tá fazendo almoço e ele pede pra você sair pra comprar arroz. Aí você vai comprar arroz, você leva um pote de vidro pra comprar arroz, porque o arroz se vende a granel. E aí você leva esse pote de vidro e traz pra casa o arroz. Depois do almoço, você vai ajudar o seu pai a lavar a louça. E aí vocês lavam a louça com uma bucha vegetal e com sabão feito a partir de gordura vegetal. Essa historinha, na realidade, é parte de um dia de uma família, se não existisse algo que muitas vezes passa despercebido por nós, que é o plástico. Certo. Sim. A ausência de plástico total. Essa situação já aconteceu muitos anos atrás. É, imaginei que era. A vida era assim. Certo. E pode ser que a gente volte pra isso em algum momento, principalmente naquelas residências em que as pessoas já estão preocupadas com o problema. Falando um pouco da história dos plásticos, os primeiros plásticos surgem no final de 1800, 1860. Primeiro com o inglês, que estava buscando um material alternativo à borracha. Certo. Já era de petróleo? Já era de petróleo. Já era de petróleo. Certo. E nessa época, também, nos Estados Unidos, teve uma situação bastante interessante, que uma grande fabricante de bolas de bilhar abriu um concurso pra que pessoas participassem desse concurso, trazendo algum material alternativo ao marfim, que era do que eram feitas as bolas de bilhar. Certo. Esse material já estava escasso. Então, a ideia é que as pessoas participassem desse concurso dando alguma alternativa. E um americano, então, trouxe a alternativa dos primeiros materiais plásticos artificiais conhecidos. Isso no final dos anos de 1800. No início dos anos 1900, começou os primeiros estudos acerca dos polímeros. O que é o polímero? É a estrutura molecular do plástico. E a partir de 1935, mais ou menos, foi quando o plástico entrou comercialmente no mundo. Certo. No Brasil, a primeira fábrica de plástico é datada de 1949. Então, a partir da década de 50, foi quando, de fato, os plásticos no Brasil e no mundo entraram na vida, na casa das pessoas. Ou seja, não faz muito tempo e ele já está vivendo um problema. Gente, então assim, se a gente for pensar grosso modo, o plástico tem 70 anos. Certo. E já é um baita problema. E já é um grande problema. Para a gente ter uma ideia disso, com a entrada do plástico na casa das pessoas, isso mudou, começou a mudar a relação do ser humano com os bens de consumo. Por quê? As pessoas podiam ter acesso a bens de consumo mais baratos. Então, a população de baixa renda começou a consumir mais, porque você tem uma substituição do plástico a outros materiais, como vidro, como madeira, como couro, como lã. Isso baixou o valor dos produtos. E isso fez com que começasse a surgir demanda de uso plástico para outros usos, como utensílios de lazer, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. A partir daí, então, o plástico começa a ter uma presença importante e significativa na vida das pessoas. Desde a década de 50, então, para cá, esse período todo é conhecido como a Era dos Plásticos. Certo. Saiu um estudo recente, em 2017, agora, na Science, em que um grupo de pesquisadores americanos estimou a quantidade de plástico já produzida desde a década de 50 até hoje. Certo. Isso corresponde a 8,3 bilhões de toneladas de plástico. A gente tem uma certa dificuldade de entender esse número. De conseguir entender esse número. Eles fizeram nesse estudo, até interessante, dá para se buscar na internet, é legal, porque eles fazem alguns paralelos para tentar ter uma ideia do que seria essa quantidade em peso. Então, seria o equivalente a 35 mil em Empire State Building. Puxa. Então, e eles fazem outras comparações com baleias, enfim. Depois dá para as pessoas pesquisarem isso, se tiver a curiosidade. Dessas 8,3 bilhões de toneladas já produzidas no mundo inteiro, 6,3 bilhões viraram lixo. Nossa. Viraram resíduo. Por que isso? Primeiro porque o plástico tem uma característica que é o lance do uso único. Você usa uma vez e joga fora. Certo. Você usa uma vez e descarta. Então, resumindo esse paralelo que você está fazendo, o plástico foi usado para substituir materiais que eram mais difíceis de serem produzidos, objetos que eram mais difíceis de serem produzidos por madeira, tecidos, coisas do tipo, embora fossem ambientalmente menos danosos, menos problemáticos. E esse plástico foi bom nesse primeiro momento porque ele permitiu acesso a muitas manufaturas que várias pessoas não tinham. Só que ao mesmo tempo isso fez acrescentar no ambiente 6 bilhões de toneladas de lixo. Dessas 6 bilhões de toneladas, infelizmente o Brasil, mas o mundo também, gerencia os seus resíduos de maneira bastante inadequada ainda. Então, assim, desses 6 bilhões de toneladas, 80% foram dispostos ou em aterro sanitário ou aterro controlado, ou lixão, ou jogado na rua, ou jogado de maneira totalmente inadequada. 10%, 11% foi incinerado e só 9% foi reciclado. Certo. Quer dizer, é um valor muito baixo. Essa disposição inadequada do plástico, seja em aterro, seja em lixão, seja na rua, isso é um agravante porque o plástico é um material de difícil decomposição, né? Os plásticos demoram em média... É verdade isso. É fato. Demora em média entre 400 anos e pode passar até de mil anos, dependendo do tipo de plástico. É porque a gente escuta ouvir dizer isso, mas na era das fake news é importante verificar se esse tempo, esse time span para o plástico degradar seria verdadeiro. Exatamente. Então, procede. Isso procede. Então, esse material fica na natureza. Quando ele está disposto de maneira inadequada, por exemplo, dá uma chuva, esses resíduos são carregados para corpos d'água e isso traz uma consequência inevitável que é a poluição dos oceanos que você comentou no início da nossa conversa aqui. Então, atualmente, segundo dados da ONU, 10 milhões de toneladas de plástico são jogados no oceano ou vão parar no oceano. Certo. Eu estou trazendo alguns dados numéricos que eu acho que é interessante para a gente tentar ter a dimensão do problema que a gente está falando. Apesar de ser difícil de mensurar o quanto a isso... Mas dá para ver que é grande. Dá para ver que é grande. Certo. Então, é interessante porque a maior parte desses resíduos plásticos que chegam nos oceanos vem de cidades distantes do litoral. Certo. Então, os estudos dizem que até 20% no máximo desses resíduos plásticos são das cidades litorâneas de atividades que resultam do turismo nessas localidades, das embarcações e de outras atividades de pesca e etc. 80% desse resíduo plástico vem de cidades distantes do litoral. O que significa isso? Significa que as cidades estão dispondo inadequadamente esse resíduo. Sim. E o potencial dele chegar longe, né? A difusão ambiental do plástico é... Ou seja, é inquestionável. É inquestionável. Já que vem do interior mesmo, de um país. Exatamente. Ele tem uma capacidade muito grande, essa capacidade difusa se você não tratar ele de maneira adequada. Provavelmente relacionado com esse tempo que ele demora para degradar. Exatamente. Então, assim, nesse período ele pode ter sofrido a ação de uma chuva que carregou esse plástico, de vento. Tem muitos plásticos muito leves e o vento carrega esse plástico. Isso vai levar até corpos d'água, rios, riachos. No Brasil, por exemplo, a gente tem 3 mil lixões ainda. Os lixões são a forma inadequada de dispor o resíduo e muitos lixões são próximos a corpos d'água. Isso faz com que esse material todo seja carregado para os oceanos. E aí, a gente acaba vendo aquelas imagens clássicas que geralmente rodam por aí, que é da tartaruga presa num plástico, ocupou pássaros, aves dentro de garrafas. Quer dizer, por que isso acontece? É frequente isso? É frequente isso? Isso é muito frequente e assim, o plástico no ambiente marinho, no mar, ele se confunde com o alimento para esses animais. Isso também procede então? Isso procede. Então, por exemplo, vamos imaginar uma sacola plástica transparente ou branca dentro da água. Para uma tartaruga, aquilo é uma água viva. É muito parecido. E aí tem o problema também dos microplásticos. Certo. Os microplásticos, qual que é a origem deles? O plástico, apesar de ser um material difícil de se decompor, ele vai se decompondo. Ele vai se fragmentando. Em pequenos pedaços. Fragmenta fácil, mas não some. Não some. Ele vai diminuindo. Então, esses microplásticos servem de alimento para essa fauna marinha. Então, a gente está chegando num momento em que de cada 3, 4 peixes que você pesca, um vai conter resíduos de microplásticos no seu interior. E por isso essa história que você falou da FAO, que procede também da gente começar a entrar numa cadeia alimentar em que o ser humano começa a se alimentar desse plástico. Inclusive. Então, é interessante que, para a gente entender um pouco mais esse cenário, qual que é o cenário que a gente está, o resíduo brasileiro é composto basicamente da seguinte forma. Metade de todo o resíduo que o Brasil produz, que o brasileiro produz, é resíduo orgânico. Certo. Resto de casca de fruta, legumes e verduras. Resto de comida cozida. Isso é razoavelmente fácil de lidar, né? Apesar das cidades ainda, menos de 1% dos municípios do Brasil tem alguma ação com compostagem. Mas é um resíduo relativamente fácil de se lidar. Então, metade, 50%, pelo menos é resíduo orgânico. Outros 30% são os resíduos recicláveis secos, que a gente chama que é o plástico, vidro, metal e papel. Certo. E aí sobra 20%, que são outros tipos de resíduos e rejeitos. Então, desses 30% que a gente tem de plástico, vidro, papel e metal, metade disso é plástico. Puxa. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade enorme de tipos de plástico. Os que entram em casa são de 7 tipos principais. E aí, por curiosidade, para as pessoas que estão aí assistindo, existe uma lei no Brasil em que toda embalagem plástica tem que trazer nessa embalagem, tem que conter qual que é o tipo daquele plástico. Então, como que isso vem nas embalagens? Isso vem, geralmente vem um número dentro de um triângulo, que é aquele triângulo que todos conhecem da reciclagem. Então, tem aquele triângulozinho e aí tem um número que indica qual que é o tipo de plástico. Então, por exemplo, o número 1 é o PET. Certo. Todo mundo já está, já conhece bem das garrafas. Existe o PEAD, por exemplo, que é o polietileno de alta densidade. Não precisa entrar muito no mérito do tipo do plástico, mas para vocês terem uma ideia, são todas as embalagens de produtos de limpeza, por exemplo. Então, a gente tem uma diversidade grande de tipos de plástico. E isso implica processos diferentes para lidar com o plástico. Exatamente. Isso implica processos diferentes de produção, de reciclagem. Então, assim, a reciclagem desses tipos de plástico, para cada tipo de plástico existe um processo e esses materiais têm que ser trabalhados separadamente e não de forma misturada. Para esse ano de 2018, no Brasil, a projeção é de se produzir quase 11 milhões de toneladas de plástico. Então, para a gente ter uma ideia da importância desse material atualmente, em média, a cada 10 anos, essa produção aumenta em 30%. Certo. Então, assim, a gente realmente está... Essa quantidade que o Brasil vai produzir em 2018, para ter uma ideia, ela é três vezes maior do que a produção do Brasil de café. Puxa. Justo de café? Exatamente. Não pode, né? E aí, uma coisa que é bastante interessante é que, assim, o ser humano está deixando um rastro de plástico no planeta, que atualmente é um dos principais indicadores para se determinar uma nova era planetária, que é a chamada antropoceno. Isso vai ser uma nova era planetária e geológica e um dos principais indicadores é a presença desse tecido plástico. É, porque, inevitavelmente, isso constitui pressões seletivas no ambiente. Exatamente. Eu tenho alguns estudos no laboratório aqui que a gente ainda não finalizou, mas já tem algumas medições onde a gente vê alterações do comportamento agressivo animal, se você tiver a presença de uma garrafa PET na água. Exato. Então, assim, o simples fato disso constituir um objeto, uma estrutura no ambiente, afeta dinâmicas que têm efeito populacionais importantes. Exatamente. Então, é inevitável a gente considerar isso do ponto de vista a longo prazo, evolutivo, que vai causar pressões seletivas. Não é? Interessante pensar nisso, porque geralmente a gente não para para pensar nessas questões e aí a gente realmente está deixando esse rastro. Sim. É interessante pensar isso, até isso funcionar como um marco para a gente nos colocar numa nova era geológica aí, né? Exato. O grau do impacto do ser humano em relação ao ambiente pensando num elemento. O plástico também, nós estamos generalizando o conceito de plástico e como você falou, existem vários plásticos e cada um deveria ter demandas em comum, mas outras diferentes para lidar com esse resíduo. E aí a gente cai inevitavelmente numa pergunta nova, que é assim, qual é o futuro? Isso vai nos levar a problemas catastróficos ou você é otimista em relação ao futuro ao lidar com esse problema e ao pensar como o ser humano vai lidar com esse problema? Quais são as bioremediações pensadas? A gente ouve às vezes falar de bactérias que comem isso, que comem plástico. Qual que são os passos futuros aí sobre esse assunto? Eu acho que é legal a gente pensar assim, o futuro é agora, né? Quer dizer, a gente já tem que desenvolver uma nova... Estamos num ponto de inflexão. A gente está num ponto de inflexão. Eu acho que assim, eu costumo dizer que assim, falando em termos de Brasil, o Brasil com relação a como lida com seus resíduos, o Brasil, os brasileiros, como lidam com seus resíduos, eu gosto de falar que o Brasil está na fase do sofá no córrego. Tô certo. A gente vê sofá no córrego. Vê. A gente vê, as pessoas põem sofás, poltronas, armários na rua. Sim. Quer dizer, a pessoa está disposta a sair de casa, chamar alguém, pôr em cima do carro e tacar no riacho. Então assim, a primeira questão mais importante é que a gente precisa mudar nossos hábitos e atitudes com relação aos nossos resíduos. Isso é um fato. E esse futuro é agora. Isso é urgente. Com relação aos resíduos plásticos, demais resíduos também, mas a gente está aqui focando no plástico, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que é o grande marco legal da questão dos resíduos no país. Certo. E ela traz quatro pontos interessantes que eu queria destacar aqui para encaminhamentos e para ações futuras no presente, ou brevemente. Então assim, a primeira delas é que todo município, todas as cidades, tem que desenvolver programas de coleta seletiva com inclusão de catadores organizados. Certo. Então, todo município tem que oferecer um serviço de coleta seletiva na sua porta, porta a porta, ou com pontos de entrega voluntária, mas um programa eficaz. Muitos municípios têm coleta seletiva, mas não de maneira eficaz. Então essa é uma questão importante, porque a partir daí a gente vai poder todo o plástico que a gente tem e não usa mais encaminhar para reciclagem. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que a Política Nacional de Resíduos fala de uma ordem de prioridade no tratamento dos resíduos. Então a primeira prioridade é não gerar. Certo. Depois é reduzir, reutilizar, reciclar, depois dar o tratamento adequado e se não teve nenhum tipo de tratamento, aí há a disposição final. É mais ou menos a história dos três R's, que todo mundo já ouviu falar nos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas as pessoas às vezes não param para pensar que esses três R's têm uma ordem prioritária. E o primeiro é reduzir. É não ter o problema. Então aquela historinha que eu contei no início, daquela família, será que é possível fazer alguma coisa daquilo, por exemplo? No mundo com 7 bilhões de pessoas? No mundo com 7 bilhões de pessoas? E aí? É possível? Será que é possível cada um ter pequenas atitudes que façam com que não gere o resíduo? Certo. Eu posso... Ou minimize danos, né? Eu posso trocar uma embalagem plástica por uma de vidro? Eu posso comprar produtos a granel? Existem locais para comprar produtos a granel? Eu acho que cada um pode começar a repensar essas pequenas atitudes para não ter o problema. Certo. Uma outra questão, a terceira questão que a lei fala é que só pode ir para aterro sanitário, atualmente, aquilo que não é passível nem de reaproveitamento e nem de reciclagem. O plástico é passível de reaproveitamento e de reciclagem. Então, em teoria, não pode mais ir para o aterro sanitário esse tipo de material. Aliás, o aterro sanitário, se a gente for pensar de maneira mais profunda um pouco, quem será que em algum momento da história achou que era uma boa ideia enterrar lixo? Porque o aterro sanitário é o tratamento mais adequado que a gente tem, mas ele está enterrando lixo. Certo. Certo? Só pondo a sujeira embaixo do tapete, literalmente. Pondo a sujeira embaixo, literalmente. Literalmente. Então, assim, para tratamento em aterro sanitário, só pode ir o que não serve mais para nada, de nada. Que é o lixo-lixo que a gente costuma falar. Esse aqui é lixo-lixo. A gente fala até duas vezes a palavra lixo, né? E uma última questão importante que a lei traz, que fala com relação à responsabilidade compartilhada. Certo. A lei traz a ideia de que todos os elos de uma cadeia são responsáveis por aquele resíduo. Então, desde o fabricante que fabricou aquela embalagem plástica, é responsável por aquela embalagem, até o intermediário que comprou aquele produto para repassar para o consumidor final. Nós, como consumidores finais, somos responsáveis por esses resíduos. Então, cada um precisa prestar atenção nessa cadeia. Então, por exemplo, o fabricante pode ter outras possibilidades de fabricar o plástico a partir de outras matérias-primas, que não o petróleo. Certo. Por exemplo, atualmente existem alguns tipos de saco de lixo feitos a partir da cana-de-açúcar. Certo. Então, isso faz com que o material seja melhor do ponto de vista ambiental. E degrada mais rápido. Degrada um pouco mais rápido. Degrada um pouco mais rápido. Esse tipo de material, geralmente que é feito da cana-de-açúcar, ele não pode ser reciclado. Mas a fabricação dele é mais limpa e a degradação é um pouco mais rápida também. Então, é importante que todas as cadeias comecem a entender a sua importância dentro desse processo, desde a fabricação do produto, do berço ao túmulo, que a gente fala. Desde a fabricação até a disposição final. Recentemente, foram feitos alguns estudos. Em 2016, foi encontrada uma bactéria nas usinas de lixo do Japão, que degrada o plástico. Olha que interessante. Desde então, esses estudos vêm sendo aprofundados. Em 2018, saiu um estudo interessante na Science também, com cientistas americanos, aprofundando esse estudo sobre essa bactéria que degrada o plástico. E isso, por exemplo, traz uma importante solução para esse problema. É uma importante forma de remediação desse tipo de material, principalmente aqueles que se encontram no ambiente. Então, não tem como capturar esse material, porque é muito, mas a bactéria pode degradar. Mas a bactéria pode degradar, exatamente. Isso aí. Perfeito. Então, eu como um lixólogo, eu sou otimista. Eu acredito que as pessoas possam mudar os seus hábitos, de fato. Eu trabalho muito para isso, na realidade. Que as pessoas possam mudar a forma que se relaciona com os seus resíduos. Quer dizer, não vai ter muito outra opção, a não ser cada um começar a repensar melhor se eu preciso ter esse resíduo, se eu posso evitar de ter. Se eu tenho, eu posso reaproveitar. Ou se eu não posso reaproveitar, eu vou encaminhar para a reciclagem. O que não dá é para a gente continuar nesse momento que a gente está de consumo desenfreado de plástico e de destinação inadequada. Nesse sentido, a gente realmente vai se afundar nessas bilhões de toneladas que a gente está falando e daqui a pouco o mundo provavelmente se acabe e o plástico... Se acabe em plástico. Se acabe em plástico. É isso aí. Então, faz o seguinte, para finalizar com chave de ouro, dá algumas dicas práticas do dia a dia mesmo para a galera entender o que significa esse ponto técnico que você falou. Legal. Nesse ponto técnico final que você falou. Beleza. Então, assim, vamos tentar pensar no nosso consumo dentro das nossas casas. Então, começar a desenvolver um olhar sobre os resíduos que a gente tem em casa de uma outra maneira. Então, acho que a primeira questão importante é essa. É possível eu não ter esse resíduo? É possível eu evitar o uso dessa embalagem plástica? Como? Eu posso trocar, por exemplo, uma garrafa PET por uma garrafa de vidro? Ou eu posso buscar produtos que tenham menos embalagem plástica? Eu posso optar por um produto que é semelhante ao outro, só que o outro me mostra uma embalagem mais interessante de papel, de papelão, de metal, que eu posso optar por aquele produto? Então, optar por esses tipos de produtos, repensar como que a gente faz as nossas compras. No próprio ato do dia a dia de fazer as compras, a gente já pode pensar em levar sacolas retornáveis, evitar aquelas sacolinhas, procurar locais que vendam produtos a granel. Se a gente for imaginar, o arroz vem embalado em plástico, o feijão vem embalado em plástico, o açúcar vem embalado em plástico, o sal vem embalado em plástico, o óleo vem no plástico. Então, é possível repensar essas formas de compra? Quer dizer, para eu não ter o problema? Uma vez que eu tenho esse resíduo em casa, uma vez que eu tenho essas embalagens plásticas, elas de fato são de uso único. Eu uso uma vez só e jogo fora ou eu consigo reaproveitar? Eu consigo ter, aproveitar aquela, uma embalagem que as pessoas aproveitam muito é a embalagem de sorvete, por exemplo. Para pôr aquela marmita gostosa e tal. Então, assim, é possível essas embalagens que eu tenho em casa, eu reutilizar para outras coisas? Para plantar uma mudinha? Para guardar algumas coisas? É possível reutilizar? Não. Então, não foi impossível nem reutilizar e não conseguir não gerar. Eu tenho esse problema e eu quero saber o que fazer. Então, encaminha isso para a coleta seletiva. Procura na sua cidade se tem um programa de coleta seletiva que a prefeitura oferece ou se tem catadores que possam coletar aquele material. Existe um milhão de catadores atualmente no Brasil, em todas as cidades tem e com certeza você vai conseguir achar um lugar para dispor esse resíduo de maneira mais adequada. Então, são dicas que eu dou para que as pessoas comuns, como a gente, possam começar a fazer a diferença. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. E a partir daí a gente começa a conseguir cobrar do poder público, cobrar de empresas que também façam a sua parte e todo mundo junto, muito provavelmente, consiga melhorar esse cenário. É isso aí. Sensacional. Quero agradecer então a presença do Júlio e a suas sábias palavras aí. Acho que deu para a gente se aprofundar bem no tema do resíduo sólido, no que tange o plástico. É um mundo muito grande, existem outros resíduos, mas o plástico é premente. Então, agradeço enormemente a sua presença aqui, sua disponibilidade e por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Então, obrigado aí por tê-lo. Foi um prazer tê-lo aqui no canal. E se você gostou, dê aquele like lá, se inscreva no canal e venha fazer do mundo o lugar mais científico e mais racional, né? Muito obrigado. Valeu. Rock and roll. 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 Obrigado.